bora comer e mais suco não quer agrião não vamos almoçar meu povo sexta-feira da paixão almoço em família só tá eu paulo maria do arda sabe como é que é a gente quando os filhos crescem e casam eu digo que eles praticamente em duas famílias família da mãe e família do pai então tem que ser dividido concordo plenamente pimenta daqui é o peixinho lembrando que a gente já ouro tá eu faço oração sempre no café da manhã para depois não fica sendo criticado aqui eu tô botando deus misturando deus um vídeo original a gente já ouro aqui eu sempre ouro antes agradecendo a nossa refeição para o nosso alimento mas você sempre né porque eu já recebo críticas porque eu e eu oro de manhã imagina se eu for lá também no almoço eu gosto de hoje ó é salada de agrião moqueca de peixe é que eu não boto mais o que eu quero saber se você não tá arroz e pilhão o prato do porco é bonito de se ver o meu amor ele bota né eu só bota só o caldinho eu gosto de tomate e cebola e cebola então hoje vai ficar um pouquinho distante vocês dão pra gente mas está quente minha filha uma pimentinha para dar um tchan Corante? Eu tô traumatizado e corado de... De que? Maracujá? Laranja. Naranja. Naranja. Sembion. Sembion. Eu falei a mesma coisa, tá com gosto de vitamina C. Maravilhoso esse tipo de cereal. Ó, bota caixa aqui, viu? A caixa não. Aqui ó. Maravilhosa moqueca de... Cavalinha. Bastante leite de coco, dendê e... Mais de cebola. Um pirãozinho. Eu só não fiz o vatapá porque o papo não gosta. Vai tapar quem? Vatapá. Vatapá. Tá pra você. Tá mandando eu ir tapar? Bastante. Hummm. Você já comeu o vatapá? Não. Olha aí. Mas a tia fazia tudo isso, né? Hum. Quer ver isso? Vatapá, chim chim. Sim. Boa, boa. Porque as vezes a pessoa fala que não gosta, né gente? Eu não gosto. É. Olha aí. O que você vai fazer? 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 Vocês me veem melhor. Não sei. Agora. Tem o vatapá que o pessoal faz com farinha de trigo. Tem o vatapá que o pessoal faz com farinha de trigo. Tem também um banho correndo. Só prendi o cabelo, tá? Não é para não. E o vatapá que é feito com pão. Eu gosto feito de pão. Mas eu vou fazer a quincada. O vatapá com frango. O peito de frango espiado. Tu vai ver se não vai gostar. Mas não é de farinha de frio, não. Não gosto de farinha de frio, não. Vou tentar mudar pra cá. Eu queria bater assim, gente, porque... Tira mais pra cá. Pra pegar... Não, assim dá, ó. Assim dá. Pra pegar todos nós, entendeu? Tá, precisa ser mais um pouquinho. Porque hoje, pra gravar o almoço, não grava não. Na verdade, eles quiseram gravar, né, mãe? Oi? Você chamou pra gravar, mas eu... Eu também quero gravar. Seu pai falou ontem que eu ia gravar. Eu também quero gravar. Ontem o pai falou assim, ó, eu vou gravar. Eu também quero. Ontem o pai falou assim, ó, eu vou gravar. Eu também quero. Eu também quero. Tá bom comer muito. No tô com... Não tô com cheiro, né. Olha o dia. Bota o óculos! Eu não sei! Tá bom comer mesmo! Paulo não quer botar óculos, aí a história parecehrusa de óculos. Esse parece o meu profissional biografia, ó. Ai. Amor, irmão. Estou ouvindo? Não está. Ficaram mais biscoitos. Tem que comer o que devem lutar. A carne escura é rica em ômega. Entendeu? Isso é o alimento do cérebro. É ótimo. Vai ficar nessa fase de crescimento aí. Estudando. Ômega 3 é bom para tudo. Tem que precisar de constante. Vamos. A carne. Muito difícil. Aí, gente, como eles quiseram almoçar hoje, né? Vai ficar um pouco distante. Vocês não vão ver assim muito a camisa de chamel, né? Mas... Dá um zoom. Dá um zoom. Vocês vão ver no tela. Olha lá. Olha o tempero desse. Posso? Não pôr tempo aí. Não pôr tempo aí. Tô. Tchau. 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 A dorava. Feijão fresquinho. Aquele caldinho. Feijão fresquinho. Arroz. Um pouco. Vai ficar boiando o caldo. they giam morre. e uma saladinha de tomate com cebola. É o suficiente. Entendeu? Pode mudar pra dar pra você dormir muito com a grilhão, pra dar um pouco de estágio. Não tem mais a grilhão pra esperar, tá? Muito bom. Eu estou roxa de fome. Porque o Paulo, Paulo mesmo. Eu? Paulo junto com Maria Eduarda, que comeram bolhas de chuva todas. Maria Eduarda, quem era o tu? Não é? Foi você. Eu deixei um prato ali, ó. Quando eu fui ver... O que aconteceu? Falaram a cratera. Me deixaram com fome. Fui eu mesmo. A cratera foi eu mesmo, mas eu não sei o que. Viu? O buraco foi eu mesmo. Viu? É eu. Mas aliás, eu não. Eu também comi um. Eu também comi um. Eu sei que vocês dois comeram o bolinho de chuva e não está pra mim. Eu só comi um. Muito bom. Quer dar um beijo? Uhum. Lá eu vou dar beijo. Sexta-feira santa. Muita beijo no fogo. É que depois eu compro aqui a cabeça. Está batendo no prato, Maria Eduarda? Nossa, pessoal. Está batendo no prato? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Ah, a menina tinha perguntado também, eu respondei em vídeo, uma coisa, eu esqueci o que era agora. Esqueci mesmo. Vou deixar um pouquinho distante, mas amanhã vai estar melhor, tá? Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Maria Aparecida Rocha Beijo Renê Cristina Beijo Fabiana Soares Beijo Fabi O que foi? O que foi, gente? Caiu hoje Beijo Maria de Lourdes Beijo, Lourdes Beijo, Lourdes Beijo, Lourdes Beijo, Lourdes Natália Beijo Estela Bentes Beijo Delma Fernandes Beijo Isabel Gonçalves Beijo E obrigada Já, já Cheguei aos 4K Parabéns Em nome de Jesus Eu creio Will Pojo Beijo, Will Muito obrigada Tá, meu amigo Não vou mandar beijo, não? Eu vou mandar beijo, Paulo Levar um abraço, irmão Vai, Will Vai, Will Ai, Raimundo Anorada da Silva Beijo, Lourdes Lina Figueiredo Beijo pra Lina Beijo pra Portugal Você não tá mandando beijo, não? Eu tava cantando Beijo Beijo, Portugal Beijo pra Portugal Cascavel, Ceará Rosemary Alves Beijo Silvana Gomes Beijo Anine Santana Beijo Aqui Adoro Adoro os seus Adoro os bis Uma dúvida, né? O que foi feito do AP? E essa casa onde vocês precisam fazer a escada É sua? Poderia explicar em um vídeo, por favor? Então, em relação ao apartamento lá Eu expliquei até na live, gente Uma das últimas lives que eu fiz aí É o seguinte Lá nós Por motivo de segurança Nossa, da nossa família Nós mudamos de lá Por quê? Porque lá ficou violento Devido ao tráfico, né? Que teve chegando lá Bem perto da nossa casa Dentro mesmo do condomínio Então, por questão de segurança O Paulo veio na frente, né amor? O Paulo veio e falou Não, eu vou na frente Eu vou arrumar um trabalho Eu vou arrumar a casa E a gente vai embora daqui A gente volta a pagar aluguel de novo Porque não tem preço Que pague nossa vida Aí ele veio Eu concordei com ele E vim embora, viu? Sim Agora a gente precisa colocar a escada É minha propriedade, tá? É herança É herança dos meus pais E nós precisamos colocar uma escada assim Pra ter uma entrada independente pra nós Que no caso é o terceiro andar Essa escada Não, o segundo andar é o Fabiano Já tem o terraço Primeiro andar Onde era o caso da vovó Metade de muro Já tem banheiro pronto Estrutura pra cozinha Tem telhado Falta fechar meia parede de tijolo E nós precisamos Da escada Pedir um relógio E ser feliz É, ali eu acho que A gente conseguiu na escada A gente não conseguiu o trabalho Vamos conseguir o trabalho Sim, a gente vai juntar dinheiro Que eu consigo comprar um pouquinho De botar na escada ali Nossa Botou a escada Já falei pra ele Botou a escada Eu subo assim mesmo Porque tem telhado Tem telhado, entendeu? Aí a gente compra o quê? É só fechar as paredes Aí o que é fecha assim Volta assim As paredes De tijolo mesmo E vou embora Entendeu? E lá dentro Ele vai fazendo as melhoras Melhoria Vai arrumando Para poder sair do aluguel Porque o aluguel está Sabe? Uma situação desesperadora Então eu estou explicando aqui Porque ela pediu Para me explicar em vídeo Tá bom? Já estamos com o Luiz É logo um minuto de vídeo Vamos embora Fabiana Já falei Cristiane José Silva Silva Beijo Depois eu vou fazer um vídeo Amiga Só conversando Ou então se você quiser Me chama no zap Para poder estar conversando Com você Em respeito da sua gravidez Tá bom? Meu zap é 22992890928 Isso aí Repete 22992890928 Quiser me chamar no zap Porque a gente conversa melhor Tá amiga? É melhor ficar falando Na sua vida Assim no vídeo Né? A respeito da sua gravidez Então gente Esse foi o vídeo hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Ficou um pouco distante Você não tem que ver Na chave ao comer Tão de perto Mas hoje é sexta-feira santa E nós resolvemos fazer Almoçarmos aqui Família Tá almoçando com vocês Tá bom? É Espero que vocês tenham curtido Né? Muito obrigada Ó Gratidão a todos Todos que estão chegando No canal Gente Muito obrigada De coração Tô muito feliz Nosso canal Tá com 3132 Não foi isso? Sim 3132 Inscritos Muito obrigada Mesmo De coração A todos que estão chegando Obrigada a vocês Que estão aqui Até hoje Com a Tia Mel Desde o começo Aqui Me dando aquele apoio Aquela força Assistindo E assim Me ajudando também No meu crescimento Beijo no coração De cada um de vocês Vou ter que levantar Pra desligar Fiquem todas com Deus Até o próximo vídeo E Tchau Tchau Tchau